Pegue suas coisas, coloca na mala Eu vou te esperar lá no sofá da sala É a hora de dizer adeus Aguentei demais as suas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí Não me acostumei a ter só a metade Uma que comia a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vá viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu lhe doei E você não deu valor Eu não quero mais ter de defender Do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto Falei Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vá viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu lhe doei E você não deu valor Eu não quero mais ter de defender Do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto Falei Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu lhe doei E você não deu valor E você não deu valor Eu não quero mais ter de defender Do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto Falei Pode Me cansei Pronto Falei Obrigado amigos Forte abraço Sérgio Souza